E bora lá, mais uma vez, agora, Stored Figures, no Fighting Legend Freezer. Vamos lá, assim, e vamos a tentar ter os Bardock AGL, um em cada rotação, para se tacarem e arrebentarem com o Freezer rápido, não é? É um bocado a ideia. Ah, isto é intro, isto é lendário. Meu, que o ST é incrível, juro. O ST é incrível, meu, adoro, adoro este gajo. Ora bem, começando aqui, como estamos no início do evento, peraí, a faixa não é a que precisa de receber golpes, para ficar mais forte. Bom, cada ataque recebido, ok, é isso. Nós vamos fazer isto, e vamos deixar o Bardock com ela. O tech, pronto, ele é principalmente para scout e coisas do género, então por agora vai ficar fora. E vamos fazer desta maneira. Pronto, eu acho que estamos bem. A intro é incrível. Eu tenho pena que o unit em si não seja um bocadinho melhor, porque envelheceu muito rápido este unit do Bardock tech. Infelizmente, não é? Porque eu gosto muito das animações dele. A intro, as músicas, está tudo mesmo, brutal. E é isso mesmo, KK. O KK a fazer a intro. É isso mesmo, pessoal. Já sabem, como está a dizer o KK no chat, deixem o vosso like no vídeo, se tiverem a ver isto no vídeo depois. Inscrevam-se no canal, e venham a participar nas lives também, e digam que equipa é que vocês usaram de storied figures para derrotar aqui o evento do Fighting Legend de Frieza. Bora lá! Ora bem. Aqui parece que estamos noutra situação um bocadinho engraçada. Eu vou deixar este gajo à frente. Eu acho que ele safa-se bem por agora. E como ele vai se atacar, o Super Saiyan vai ficar sempre no segundo slot. Acho que é bom o suficiente. Ah, pois este é o Eui. Vai atacar todos por isso. Bora! Faz additionals, por favor, Bardock. Additionals, a sério. Isso! Assim sim. Assim sim. Ok. Ok. Não está nada mal. Dá para nos chafarmos bem. Dá para nos chafarmos bem. Mas é bora. Lamentável o que fizeram com o IZ desse Bardock. É verdade. Podia ser um bocadinho melhor também. Pá, não sei. Pelo menos que lhe tivessem dado, por exemplo, imagina um guard, vá. Com que ele tivesse um guard, com o stack defensivo que ele faz, pelo menos acho que já ficava um bocadinho melhor, né? Para o geral do jogo. Pelo menos é o que eu penso. Eu acho que já era uma melhor asita interessante barra importante para ele ser membro. E vamos lhe dar estes orbes, mesmo. E deixar esta rotação rodar à vontade. Ora bem. Hashtag somos todos titãs. É isso mesmo, cacá. Muito bom. Gostei desse hashtag. Pelo menos a SuperZ do Black não ficou tão ruim assim. Eu gostei, vou ser sincero. Não é nada assim, tipo, Super Broken, nem nada. Mas eu acho que é interessante. Aquilo, na situação ideal, aquilo arrebenta com eventos. Está muito bomba, mesmo. Um Gandanuque. É, peraí. Freezer, calma. Freezer. Ui, 139 mil neste. Ele tem vantagem de cor. Perigoso. Perigoso, perigoso. Ora bem. Continuamos aqui com isto. Deixamos ele à frente. Manter este ritmo. Até que a gente transforme os Bardocks e cada rotação vai ser a arrebentar com o Freezer. Só precisamos que o Shugash se aguente e não morra. Ou que a gente perca por causa dele. Ok. Bom, este Bardock também não tenho a certeza, né? De como é que ele se aguenta. Pão desvantagem de cor. Ok. Dois Super já vai ajudar. Um segundo Super já é bom. Ei, não matou. Epá, ficam sempre a soro, meu. Juro. Mas porquê que a mim não acontece isto, meu? Porquê que tem que ficar sempre a soro? É sempre aquele soro abismal. Apanhar isto para poder recuperar a vida. Pronto. Ai, Jesus. Ya, nesta não vais fazer dano, Freezer. Não vais fazer dano. Esta faixa é incrível. Aí vai, o golo. É para o europeu. Toma. Grande arremate. É golo. Já foi. Ok. Falta este, o Full Power. E depois é o Golden. O Bardock já tem meio milhão de defesa. Será que aqui é o momento de começar a transformar e tentar arrebentar? O que é que temos vantagem de cor e tudo? Eu vou fazê-lo. O que vais fazer? Bora. 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 E só para acelerar o processo, Mais ataque. Bora. Mais ataque. Desembora. O Gok Super Saiyan 3 Angel Free to Play. Ah, aquele que perde a transformação. Meu Deus, Kakaio. Já se vê o que é que a gente faz com essa equipa. Está a adiantar muito. É, o Bardock de 17 milhões crítico. Arrebentou com o Freezer. Olha, este aqui. Temos vantagem de cor com este Bardock. Vamos lançar. Olha, olha só. Olha, está a active mel. Aí está. Pronto, tiram-lhe uma barra. É algo. A gente aceita. A gente aceita. E transformamos o outro. Já está. Muito bom. Muito bom. Eu perguntei. Eu perguntei. O que? Não é para tanto. Eu sei que... Não tem mal. Eu só estava... Eu pensei que ele estava a dar-me já a dicas. Então, por isso que eu comentei que estava-se a adiantar. Mas eu não... Não tem mal vocês falarem. Pá. Vocês levam muito a sério o que eu digo. Oh, meu Deus. What? Eu não falei nada demais. Por que é que vocês ficam logo à defensiva? Meu Deus. What? Ai, meu Deus. Caracassus, pá. Eu não falei nada. Vocês, pá. Ora bem. A ver se este Bardock... Ui, pera. Vem super primeiro. Eu não sei se este Bardock se tacou o suficiente. Se tacou. Nice. Bora. Crítico. Vamos. Vamos. Estava à espera demais. É, calma. Segundo super. É agora. É agora. Toma. Ok, ok. Calma. Ei, o dano total até que ficou bom. Até que ficou bom. Não está nada mal. Aí vai mais um gol para o Europeu. Vamos. Gol. Meu, a faixa é uma futebolista profissional. Bardock se vingando de Freeza pela eliminação de quase toda a sua raça. É mesmo. Isto é a vingança pura dele. É aqui. Ok. Eu acho que estamos muito a bem. Eu acho que isto está mais que feito. Com os dois Bardocks à frente. Tipo, ele está a tancar tudo. Tem críticos garantidos. E additional. E, meu Deus, 15 milhões de ataque. Bora. Isto está bom. E aí está. Feitíssimo. Só para acelerar o processo. Dá-me ataque. Bulma, por favor. Muito obrigado. Dokkan Attack. Aí está. Meu, por uma vez o Dokkan Attack saiu bem. Uau. Que novidade é esta? O Dokkan Attack a sair bem. Como é que é possível? Eita. Vamos embora. Aí vai. Eu gostava de ver um crítico. Tipo, 20 milhões. Mas eu sei que estou a cenhar muito. 12 milhões. Está bom. Está bom. Está bom. Aí vai. E um terceiro Super. Meu Deus. Este Bardock não quer largar o Freezer. Vamos embora. Eita. Um quarto Super. Oh, meu Deus. Ok, Bardock. Demonstraste que estás furioso. Ele demonstrou, pessoal. Ele demonstrou. Faixa. Vamos lá ver se estás furiosa também. E agora... Oh, meu Deus. Additional. Ok. Bora. E... Meu Deus. O gajo. Finaliza. Pessoal, precisamos que alguém controle o Kaká no chat. O Kaká está a sentir um certo síndrome de protagonismo. Só porque recomendou um Team Bardock que não fez nada no evento e um Shugash que também não fez nada. Atenção pessoal. Atenção pessoal. Controlem. E aí está. E aí está. E aí está. Com o like. Eu vejo-te no próximo vídeo ou na próxima live. Até lá. Fica bem. Um grande abraço. Stay Beast. Tchau. Uuuh. Tchau. 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 E aí находится. Tchau. Obrigado.